Sempre na busca da qualificação profissional, tanto de servidores quanto da comunidade em geral, a Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão segue investindo em pós-graduação. Entre elas, a do Direito Tributário, que reúne profissionais de diversas áreas de atuação. Hoje a gente está trabalhando com grandes nomes, não só do mercado aqui do Piauí, que nós temos grandes nomes na área tanto de Direito como Gestão, como trazendo também outros grandes nomes de fora. Agora mesmo nós estamos trazendo a professora Josiane Minardi, ela é referência em Direito Tributário. Nosso objetivo maior é levar uma pós-graduação lá do Censo de Qualidade, um preço acessível à comunidade em geral. Na aula inaugural da disciplina de Processo Tributário, à luz do novo Código de Processo Civil, foi apresentado o conteúdo programático da disciplina que traz entre os temas análise de leis, atos administrativos e tutela provisória. Tudo sobre a ótica do direito tributário. À frente da disciplina, a tributarista Josiane Minardi. O processo tributário, ele contribui muito para o nosso direito tributário. Infelizmente, ou felizmente, algumas leis são feitas e tem problemas frente à nossa Constituição Federal. E nós, advogados tributaristas, temos que nos valer do processo tributário para pedir a esse Poder Judiciário que realmente anule, declare inconstitucionalidade de alguns tributos que não são feitos de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Paula é mediadora judicial e vê na pós a oportunidade para uma maior qualificação. Ela é importante porque ela veio nos trazendo as mudanças, o novo Código Civil, para estar sempre nos atualizando, para poder dar mais ênfase ao nosso processo.